Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade. Segunda-feira está acabando, hein? Hoje já vamos começar a montar o pódio da nossa série Os 25 Melhores Discos da Música Brasileira, lançados na década de 90. Na semana passada eu falei aqui sobre o disco de estreia dos Raimundos, lançado em 1994, e hoje apresento o terceiro colocado, Sobrevivendo no Inferno, esse álbum super importante, lançado em 1998, né? Existem várias formas de um álbum entrar para a história, pode ser um disco repleto de hits, pode ser um disco que criou um novo estilo, um disco com boas letras, e também pode ser um disco que a gente chama de retrato de uma era. E sem dúvidas, Sobrevivendo no Inferno entra nesse último quesito. Algumas semanas atrás eu falei sobre o lado B, o lado A, do Rapa, e falei que aquele álbum funciona como uma crônica do Rio de Janeiro, nos anos 90. E o Sobrevivendo no Inferno é a crônica da periferia de São Paulo, nos anos 90. Mais do que um disco, é um documento histórico, que merecidamente virou até livro recentemente, com as suas letras impressas. O livro é, inclusive, obrigatório na lista do vestibular da Unicamp. E as letras, de fato, sobrevivem sem a música. São crônicas, pequenos contos, matérias jornalísticas em forma de poesia, que versam sobre bastante coisa. E falando sinteticamente sobre os Racionais, a banda foi formada em 1988, desculpa, pelo Pedro Paulo Soares Pereira, o Mano Brown, Edivaldo Pereira Alves, o Ed Rock, Paulo Eduardo Salvador, o Ice Blue, e Kleber Geraldo Lelys Simões, o KLJ. O nome do grupo foi inspirado no disco Racional, do Tim Maia, naturalmente. E no mesmo ano de 1988, eles fizeram as suas primeiras gravações. Em 1993, lançaram o primeiro disco cheio, né? O Raio-X Brasil. E Sobrevivendo no Inferno demoraria quatro anos para sair. Mas a espera valeu a pena. É muito difícil ficar aqui elucubrando sobre o Sobrevivendo no Inferno, porque está tudo lá. O disco, as letras são autoexplicativas, o título é autoexplicativo, o disco é conceitual, conta a história do jovem negro na periferia de São Paulo, a sua revolta, a busca pela sobrevivência, o racismo estrutural escancarado na sua frente, a exclusão social, o medo da polícia, a violência sentida na carne, né? Sentimentos, sentimentos sentidos, por assim dizer, literalmente na pele pelos integrantes do grupo. E a raiva gerada por tudo isso está impressa nesse disco com sangue, né? E as músicas do álbum foram compostas a partir das bases do KLJ e das letras do Mano Brown, Ice Blue e Ad Rock. As músicas contam com uma bateria básica, arranjos simples, algum teclado levando lá a melodia. A impressão que fica é de que os racionais querem mostrar que o que realmente importa aqui são as letras. E elas estão expostas aqui como ferida aberta, uma espécie de manual prático do ódio. Nas longas letras, os racionais denunciam de forma direta e cortante os dilemas de um jovem pobre e negro na cidade de São Paulo e o consequente ódio entre as classes. Ódio mais do que vivo, como nas chacinas, no Carandiru, na Candelária, em Vigário Geral, todos ocorridos em um intervalo de menos de um ano durante a década de 90. E o massacre do Carandiru está no centro aqui do disco. As letras transparecem a experiência do jovem negro da periferia, a linguagem formal está toda lá nos versos. Para você ter uma ideia diária de um detento, é uma parceria do Mano Brown com Jocenir, que é um fã sobrevivente do genocídio no Carandiru. Ou seja, é a experiência real, presenciada ao vivo na carne. Saca só esse trecho da letra. Tirei um dia a menos ou um dia a mais, sei lá, tanto faz, os dias são iguais. Acendo um cigarro e vejo o dia passar. Mato o tempo para ele não me matar. Não à toa, em uma entrevista para a revista Showbiz, Showbiz foi a Biz, né? Depois da Biz virou Showbiz. Essa entrevista foi em 98. O Mano Brown disse o seguinte, não sou artista, artista faz arte. Eu faço arma, sou terrorista. E quando você escuta o álbum, que foi lançado pela produtora independente, Cosa Nostra, criada pelos próprios racionais, a sensação é de que você está presenciando um culto, o que representa também o crescimento das igrejas neopentecostais naquela época. Aliás, o álbum tem essa estrutura. A capa faz essa referência, né? A cruz com uma transcrição do Salmo 23 aqui, Refrigere minha alma e guia-me pelo caminho da justiça, né? Na contracapa tem aqui a transcrição de outro trecho do mesmo Salmo. E mesmo que eu ande no vale da sombra e da morte, não temerei mal algum porque tu estás comigo. A faixa Gênesis, a gente enxerga a síntese de tudo isso, né? Quando o Mano Brown, ele canta. Eu tenho uma Bíblia velha, uma pistola automática, um sentimento de revolta e estou tentando sobreviver no inferno. Aqui é a foto da banda que eu ainda não mostrei. Aliás, o disco começa com Jorge de Capadócia, do Jorge Benjó, como se fosse um cântico de louvor. Depois tem o Gênesis que eu citei, como se fosse um evangelho, né? E o pregador entra lá no capítulo 4, versículo 3, cuja letra fala sobre a ostentação das marcas da moda na juventude pobre de São Paulo, a religiosidade popular protestante, consumo de drogas, os rolês nos shoppings. Enfim, uma ideia bem vívida da periferia brasileira e do ódio entre as classes. Um trecho da letra diz, na sua área tem fulano até pior, cada um, cada um você se sente só. Tem mano que te aponta uma pistola e fala sério. Explode sua cara por um toca-fita velho. Clique, plau, plau, plau. E acabou, sem dó e sem dor. Foda-se sua cor. E o álbum segue falando sobre tudo isso, com a exata ideia de que o crime não compensa. Em Tô Ouvindo Alguém Me Chamar é contada a história de um criminoso que acaba morrendo no final. Os últimos versos. Mas depois do quarto tiro eu não vi mais nada. Sinto a roupa grudada no corpo. Eu quero viver. Não posso estar morto. Mas se eu sair daqui, eu vou mudar. Já na faixa Rapaz Comum, o Ed Rock canta algo parecido. O fim inevitável. Abre aspas. No buraco desce o meu caixão. Jogam terra, flores se despedem na última oração. Estão me chamando. O meu tempo acabou. Na faixa Mágico de Oz, o Ed Rock leva a bandidagem a outras estruturas. Ele canta. Se diz que moleque de rua rouba, o governo, a polícia no Brasil. Quem não rouba? Ele só não tem diploma para roubar. Ele não se esconde atrás de uma farda suja. A polícia sempre dá um mau exemplo. Lava minha rua de sangue. Levo o ódio para dentro. Para dentro de cada canto da cidade. Fecha aspas. E quando o álbum vai chegando ao final, acontece meio que uma redenção, né? Ou melhor, a realização, depois de tantos exemplos, no sentido de que o crime não compensa. Olha só o que diz a letra. Mas hoje eu posso compreender que malandragem de verdade é viver. Agradeço a Deus aos orixás. Parei no meio do caminho e olhei para trás. Meus outros manos, todos foram longe demais. Cemitério São Luís, aqui jaz. Esse é um trecho da faixa Fórmula Mágica da Paz, que é a penúltima e continua. Abre aspas. Para todas as famílias aí que perderam pessoas importantes. Morou, meu? Procure a sua paz. Cheguei aos 27. Eu sou um vencedor. Tá ligado, mano? Na última faixa, que se chama Salve, que é a curtinha, o Mano Brown, ele canta. Eu vou mandar um salve para a comunidade do outro lado dos muros. As grades nunca vão prender nosso pensamento, mano. E para finalizar, o culto, ou melhor, o álbum, ele termina assim. Eu acredito na palavra de um homem de pele escura, de cabelo crespo, que andava entre mendigos e leprosos, pregando a igualdade. Um homem chamado Jesus. Só ele sabe a minha hora. Aí, ladrão, tô saindo fora. Paz. É, com sobrevivendo no inferno, os racionais alcançaram enorme projeção. Venderam mais de meio milhão de cópias. Levaram o microcosmo da periferia de São Paulo ao Brasil todo. Aliás, a situação não era, não é, aliás, diferente no resto do país. Daí a identificação. Tanto os manos quanto os playboys sabiam as letras de cor. Poucas coisas são tão importantes para a cultura brasileira quanto os racionais. Como escreveu o professor de literatura brasileira, na Universidade de Pernambuco, a Cauã Silvério de Oliveira, no livro sobre o disco, abre aspas. Outro aspecto fundamental do disco e que não costuma receber o mesmo nível de atenção é o elevado teor de densidade estética dessa perspectiva. Sem exageros, podemos dizer que poucas vezes a realidade brasileira foi analisada e representada com um olhar tão complexo. Fecha aspas. Pois é, sobrevivendo no inferno deveria ser matéria obrigatória nas escolas. Até segunda que vem. Tchau, tchau.